Vamos lá, o Cruzeiro tá desde a madrugada aqui em Fortaleza e teve Matheus Pereira no centro de treinamento do Ceará na última atividade. Claro que a definição vai se arrastar aí até o vestiário do Castelão, mas a ideia é ter o Matheus Pereira nesse jogo contra a equipe do Fortaleza. É um jogo importante também, o Cruzeiro vem de uma boa atuação diante do Botafogo, então vamos aguardar, claro que o Fernando Seabra vai levar também esses 11 aí que começam até o vestiário, tem a preleção aqui no hotel, que é quando vai definir o time, mas se não tiver nenhum problema, ou uma mudança ou outra, por opção técnica, o Fernando Seabra pode dar moral para o grupo que venceu, que começou o jogo, na boa vitória diante do Botafogo. Mas vamos aguardar quanto aí a time que começa e aguardar também essa questão do Matheus Pereira, mas o jogador está muito bem depois do grande susto que aconteceu com aquela entrada do Barbosa, o zagueiro da equipe do Botafogo. Por falar em susto, o torcedor do Cruzeiro acompanhou aí, que o Cruzeiro divulgou as lesões ou a situação médica do Juan de Neno. Tem o edema, que é uma questão muscular, questão muscular sempre demanda um pouco de tempo, mas tem também a questão do nariz. O edema é mais tranquilo de se recuperar. E a questão do nariz é um pouco mais chata, vamos dizer assim, mas, dando tudo certo, a ideia é ter o Juan de Neno em duas semanas. Ele, que já vem fazendo tratamento desde a sexta-feira passada, então, na sexta agora ele completa uma semana, passa a outra semana, não joga sábado, não deve seguir para o Chile, vamos ver se ele tem condição de retornar contra o Vitória no outro final de semana, no final do mês. Mas é um prazo aí, repito, de duas a três semanas, dando tudo certo. Ele volta com duas semanas, não é para ficar muito tempo afastado, porque quando se fala de fratura, muita gente assusta, mas a apuração que a gente tem é que, talvez, em duas semanas, o Dineno já fique à disposição e há uma chance que vai pintar também para uma possível sequência do Rafa Silva, que foi muito elogiado pelo Fernando Seabra no jogo diante da equipe do Botafogo e fazendo até uma função diferente. Gente, eu estou buscando aí muita informação sobre a questão da busca do Cruzeiro no mercado por goleiro. Eu estou com mais cautela nessa história, porque é o momento também de todo mundo se valorizar, né? Então, ser procurado pelo Cruzeiro neste momento ou ter o nome ligado ao Cruzeiro neste momento é sinal de valorização do profissional, porque todo mundo sabe que o Cruzeiro está buscando aí. Então, eu vi até muitos nomes começando a pipocar e eu vou devagar, com cautela, repito. Não sei se esses nomes aí que estão pipocando, se realmente tem alguma possibilidade. Então, vou ficar aí, repito, na cautela, acompanhando essa história e o desenrolar dos fatos. O que eu trouxe de informação e concreta e apurada é que o Rafael Cabral saindo, o Cruzeiro tem a ideia de ter um outro goleiro, sim, que tenha condição de titularidade, que possa ali, no momento, é claro que essa saída do Rafael se confirmando, o Anderson terá uma sequência, terá uma confiança da comissão técnica, mas tendo ali um outro goleiro que pode brigar com ele pela posição, que se assumir o gol vai ter vivência já no profissional e não deixar, por exemplo, eu vi muita gente comentando, ah, por que que não dá sequência para o Anderson, deixa o Léo Aragão e até mesmo o Otávio? O Léo Aragão tem uma carreira curta, 21 anos apenas. Então, não dá para se fazer isso, um caso ou outro, acaba acontecendo e às vezes pode dar certo, mas geralmente isso aí é para queimar qualquer um. Então, o Léo Aragão, 21 anos, o Otávio, garoto aí de 2005, devagar com essa turma, para não se queimar etapas e a gente já viu isso acontecer muito no futebol. Então, o primeiro passo é definir aí para onde vai o Rafael Cabral, ele que tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2025. Agora, sobre João Marcelo, informação importante que eu apurei, eu até fiz um contato com o Cruzeiro, ainda estou aguardando a posição do clube, mas ao longo da tarde eu fui buscar algumas informações, as partes não comentam oficialmente, mas é o seguinte, o João Marcelo, neste momento, até tem uma cláusula de jogos que se ele cumprir, o Cruzeiro tem que exercer a opção de compra, isso tem, mas, atenção, a informação que eu apurei é que a cláusula está longe de ser atingida, ou seja, o João Marcelo hoje, ele não vem atuando, aí é por simplesmente uma opção que o Cruzeiro faz, porque tem margem para se chegar a um número maior de jogos e sem alcançar esta cláusula de compra, obrigatória de compra com o número de partidas do jogador. E aí eu fui além ainda dessa história, e a informação que eu recebi, e por isso eu aguardo uma posição oficial do Cruzeiro, se é que vai ter, é que hoje as conversas são para o clube exercer a opção de compra. Então, um milhão e meio de euros que o Cruzeiro tem como opção de compra para ficar em definitivo com o João Marcelo. E até o meio do ano, o Cruzeiro tem esta possibilidade de exercer a opção de compra. Então, são informações importantes que eu apurei, ou seja, o João Marcelo hoje, ele pode atuar normalmente que não tem obrigação de compra nenhuma, porque essa cláusula está longe de ser atingida. E também vai aí para confirmar que hoje é mais próximo, ou o Cruzeiro tem a ideia hoje, de exercer a opção de compra do que não exercer. Vamos aguardar. Essas conversas devem ser intensificadas no momento aí, mais para metade do ano, mas são informações, repito, que eu considerei muito importantes para tentar trazer toda essa questão para todos vocês aqui no canal. Está falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Tchau! Tchau! Tchau!